Deixa eu falar pra vocês Ei, se liga Com Guns N' Roses pra vocês Comédias do Youtube Que bug vai ser dessa vez? Ei, comédinhas do desenvolvimento Podemos conversar sobre mil doletas? Podemos conversar sobre mil doletas? Deixa eu te falar Deixa eu conversar sobre mil doletas Tá rolando sound? Você tá brincando, velho É porque eu tô baixando para expocar o vídeo Comédias do Youtube Essa aqui, ó Vale mil doletas Brincando Tá? Comedinhas Quer dizer que eu posso compartilhar Tá Adicionando detalhes E O Axel Tá cantando? Provavelmente se eu entro ali Para os detalhes Ele vai parar Mas Vamos testar Comédias Mil dólares Esse aqui vale, pô Eu bugo mesmo É pra bugar Cadê o Axel Axel Tu parou de cantar Axel Dá play Axel Então tá Eu consigo reproduzir Então tá, eu consigo reproduzir Duas vertentes Mas peraí Acho que é pra bugar É pra bugar Bicho, você tá de brincadeira Axel Vem cá Deixa os caras escutar Pra ver se Abre Velho Eu consigo bugar Assim Ou Vocês estão de brincadeira Com a minha cara Fala Axel Basta um pouquinho Axel Ah não Mas aí vai baixar Todo mundo Né Ei Vai escutar Aí um gãs Escuta um gãs Valeu Obrigado Axel Deixa comigo Comédias 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 Como é que eu consigo Comédias Isso Porque vocês são o que Lá vem o Axel De novo Bicho Tu tá de brinques Tu tá de brinques Cara Pega essa aqui Pra vocês Na boa Na moral Vou pegar essa Tilt 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 Vou dar mais um tilt Aqui Ó Ó